O que é isso? O que é isso? Pode arrotar, mas tá me vendo? Tá me vendo? A Bíblia A Bíblia A Bíblia A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eles querem estar na peste. Verdade, eu não me lembro desse carro. É um bom carro. É um pouco regra. Como você pode ver, é um pouco wet. Vou colocar a peste. Essa é a vinheta. Essa é a vinheta, 420. Essa é a vinheta. Essa é a Porsche 911. Se lembra, não é a Maserati. Essa é a vinheta. A vinheta. A vinheta. A vinheta. A vinheta. Não há muito tempo porque essa é a vinheta. 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 Como é? Não sei o que te interessa, mas tem os tipos. Quem os deu? Interessa tudo aqui. Qual é o site? Se pesquisar a Vila, Real Life Timing, aparece. Ah, Life Timing. E o Audi F8 acabou de conseguir a volta mais rápida na última volta. Era isso. O que passou agora? Pois, conseguiu a volta mais rápida agora mesmo. E ficou em pole position? Posso exigir os carros. Primeiro Audi F8? Então há um que me esqueceu. Cupra. Cupra. Os outros 808? Sim. Tenho que mesmo dar um 4.4, Mercedes-Benz AMG, eu vou continuar com o incidente, os ginetes e a segurança. O van está dispensando. Sim. Quase no marketing. É isso. Olha, acho que é isso. É isso, é isso. É isso? É isso? É isso? É isso. É isso. Obrigado. Obrigado. Se pesquisar, Vila, Real Life Timing, tem tudo. Acabou, não? Acabou. Olha, obrigado. Sou Miguel. Obrigado. Obrigado.